Salve, salve, amigos da TV Sounik, da TV 247, bom dia, 8h47 em São Paulo, bem-vindos ao nosso Jornal da Manhã, Jornais da Manhã, nossa leitura de jornais e revistas de todas as manhãs. Vamos chegando, vamos entrando, tomando seus lugares, todos a bordo, aqui no Caramanchão da Praça. Deixa eu ver se tem um ângulo melhor para as belíssimas árvores. Ah, agora sim, as belíssimas árvores atrás de mim, assim está mais bonito ainda. Bom dia, Sérgio Neres, de Goiânia, para toda a galáxia, Sônia Campelo, de Petrópolis, Sérgio Neres. Aliás, em Petrópolis, no começo do século, os presidentes moravam em Petrópolis, não moravam no Rio de Janeiro. Wilkins, Diegues, bom dia, eles desciam para despachar no Rio de Janeiro, mas moravam em Petrópolis. Tem tantas árvores bonitas aqui. Deixa eu ver se aqui, ah, aqui, aqui, né? Olha só que legal. Bom dia, Patrícia Campos, bom dia, bom dia. Bem, é o seguinte, a Folha de São Paulo eu já li. As fotos de capa estão horrorosas. Todos os três jornais têm essa foto aqui, ó. Olha, olha só. Olha o gesto de deputados. O gesto dos deputados brasileiros. Arma. Essa é a foto do Estadão. Essa é a foto da Folha. Armas. É isso que esse governo oferece ao Brasil. Um dos países mais violentos do mundo, com mais homicídios do mundo, o que esse governo oferece? Armas. E os deputados festejam. Aqui a foto da Folha. Mesma coisa. Armas e palavrões. É isso que os brasileiros ganharam com essa eleição. Armas e palavrões. Palavrão. É coisa de criança ou de torturador. Um dos dois. Eu, preso no doicódio, eu vi. Eu testemunhei qual era a linguagem dos torturadores. É essa que usa Olavo de Carvalho. Essa é a linguagem. Porque criança nem conhece esses palavrões, né? Isso é coisa de torturador. Todo mundo se pergunta. Ah, mas por que ele usa tanto palavrão? Os especialistas analisam por que ele usa tanto palavrão. Ele usa tanto palavrão porque é a linguagem de torturador. É a linguagem do brilhante ostra. Esses caras que Olavo de Carvalho admira. E, por tabela, Bolsonaro também admira. Aqui na Fura de São Paulo. Um dos artigos da página 2. Quem mais está aí? Cida Cunha, bom dia. Renato e Flávio. Renato. Comba e... Nossa, quanta gente junto. Bom dia a todos. Está frio isso. Vocês estão vendo. Estou aqui com frio. Motoristas da Uber fazem paralisação hoje. Empresas entrarão na bolsa. O que os motoristas querem? Mais grana, claro. Júlio César Ribeiro Pereira. Patrícia Eufrácio Pacheco. Bom dia. Bom dia a todos. Greve do Uber hoje. Tem até manifestação. Não, são deputados e senadores fazendo esse sinal infame de arma. Num país com tantos homicídios. Um dos recordistas em homicídios do mundo. Mais armas. Como se arma fosse solução para alguma coisa. Na página 2, o Hélio Schwarzman escreve sobre palavrão. Por que Carvalho xinga tanto? Por que Carvalho? Vejam só. A que ponto chegamos. Temos que falar sobre Olavo de Carvalho. Quando eu vi alguma coisa de Olavo de Carvalho, eu pensava assim. Mas será que é porta dos fundos? É zorra total? O que é esse cara? De que mundo esse cara faz parte? De repente descobre que esse cara faz parte de um governo. Aliás, não só faz parte. Ele manda no governo. Ele manda no presidente da república. Ele insulta militares e o presidente da república acha normal. Olá, Rosa Moreno. Rosa Morena. Onde vai Morena Rosa? Linda Maria de Oliveira. Bom dia. João Batista Castro Alves. Bom dia. Bom dia a todos. Por que Carvalho xinga tanto? Pergunta Hélio Schwarzman. Se há uma marca no pensamento de Olavo de Carvalho, são os palavrões. E não sei se há muita coisa a mais. Acho que não há. Acho que é só palavrão mesmo. Na última série de críticas que lançou contra os militares que estão no governo, O ideólogo radical na Virgínia aludiu a parte final do tubo digestivo de um general. Marcos Soares de Frankfurt. Bom dia. Bom dia. Gutetag. Por que Carvalho xinga tanto? Nisso, o guru da família Bolsonaro não está só. Palavrões são universal humano. Não há idioma que não conte com arsenal de palavras tabu. Quase sempre recrutadas da mesma meia dúzia de campos semânticos. Sexo, entre parênteses, foda, caralho. Excrementos, entre parênteses, merda, porra. Religião, entre parênteses, diacho. Doenças e morte, lazarento, cretino. E minorias desfavorecidas, bicha, puta. Como ensina Steven Pinker em Do que é feito o pensamento? O que distingue palavrões dos termos mais ordinários da linguagem é a carga emocional que os primeiros encerram. Basta que apareçam numa fala ou mesmo por escrito para que sequestrem nossa atenção. Mas tem outra conotação mais séria do palavrão que é a intimidação. Que é o que é como se usava no doicode. Seu filho da puta! Confessa, seu filho da puta! Entendeu? Não é? O Hélio Schwartz não está dando aqui uma visão muito edulcorada do palavrão. O palavrão é usado para intimidar. Olavo de Carvalho usa palavrão como usavam os torturadores do oicodes. É coisa de torturador. Nosso relacionamento especial com palavrões está tão arraigado no cérebro que o discurso blasfemo parece ocupar vias neuronais exclusivas. E Zé Pinheiro, do Centro do Mundo, como está? Há casos de pessoas que sofrem lesões cerebrais que lhes tiram a faculdade de falar, a fazia, mas não afetam a capacidade de praguejar. Uma coisa é você praguejar, levou uma martelada no dedo, merda, né? Ah, porra, pá! Outra coisa é usar isso como arma contra o outro, para intimidar. Esse é o uso do palavrão. Palavrão é coisa de doicode. Palavrão é coisa de torturador. Em termos funcionais, o xingamento serve a múltiplos propósitos, que vão da agressividade, provocar o conflito, até a catarse, soltar um porra, é isso que eu falei depois de martelar. Em qualquer hipótese, o uso de palavras tabu se inscreve como uma modalidade de pensamento mágico. É como se a pessoa que recorre ao palavrão estivesse invocando encantamentos que teriam o dom de afetar o mundo. É óbvio que a realidade não funciona assim, mas é um modo de agir que combina bem com quem acredita em astrologia. Quer dizer, essa é uma versão técnica, eu acho muito suave, muito amenizado o palavrão. Eu repito, que esse Olavo de Carvalho, que é um cara que pós-Olavo de Rifle, é um cara de extrema-direita. Portanto, extrema-direita é fascismo e nazismo. São as duas vertentes da extrema-direita conhecidas, tá certo? Os fascistas usavam palavrão, o torturador usava palavrão, esses palavrões deles são palavrões para intimidar. Vai tomar no cor, entendeu? Não é assim como criança usa palavrão, aquela coisa que a mãe fala, ah, não pode usar palavrão, não xinga, não sei o quê, que é o modo infantil. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você vai fazer uma obra aqui? Claro. É? O que vai fazer? Fazer ginástica para a aluna que está chegando. Ah, ginástica, pensei que o senhor veio consertar alguma coisa aqui. Ah, fazer ginástica, muito bem. Mas não deixa de ser uma obra. É. Sim, é que outro dia estavam aqui os caras fazendo manutenção aqui, aí você veio com... Ah, agora que eu estou vendo, que é um equipamento de ginástica. Então, beleza, estamos aí. Eu estou aqui lendo jornais e você vai fazer a sua ginástica. Muito bem. Bom, esse lance do palavrão do Hélio Schwarzman, a charge aqui não achei muito legal. E olha, não tem muita coisa aqui, mas, olha, Guerra Perdida, Bruno Bogacian, Jair Bolsonaro escolheu seu uniforme na guerra travada entre militares e o núcleo ideológico do governo. Embora tenha declarado que o conflito era uma página virada, o presidente deixou o caminho aberto para as pirraças. Bom, isso aqui já... Olha, não... Já estou cansado de falar sobre esse assunto, já falei e tal. Rui Castro escreve xixi na cama, etc. Vamos ver. Há uma regra não escrita, segundo a qual não se imaginam pessoas de certa representatividade. Monges budistas, papas, missionários, almirantes, juízes, diplomatas, rebaixando-se a funções tão íntimas como usar fio dental, aplicar desodorante, coçar-se, soltar pum ou mesmo fazer xixi. Eu não disse que não fazem isto. Disse apenas que não nos compete imaginá-las fazendo. Aliás, o grau de santidade ou de autoridade de quem tende se despir para executar essas funções é de tal ordem que nem elas devem acreditar que às vezes precisam desempenhá-las. Para não falar na quantidade de roupas que tem de tirar, vide os repolhudos ministros do STF. Em tese, os presidentes da República também deveriam fazer parte dessa linhagem de entes quase incorpóreos. e alguns devem ter feito. Quero crer, por exemplo, que Rodrigues Alves, presidente entre 1902 e 1906, e Afonso Pena, entre 1906 e 1909, nunca tiraram ouro do nariz e o grudaram debaixo da cadeira. quantos demais Escuta, meu amigo, vamos fazer um acordo? Eu estou aqui trabalhando, né? Fazendo um programa de televisão, né? Você quer fazer de... Certo? Certo? Uma coisa meio que interfere na outra, né? Porque enquanto você conversa, isso me desconcentra, né? Como eu cheguei aqui primeiro, se você estivesse primeiro, eu não viria para cá, certo? Eu iria para lá. Então, eu não sei, é uma sugestão que eu te faço. Eu não sei, você que resolve, você tem toda a liberdade, né? De tomar as suas decisões. Eu faria isso. Se eu chegasse aqui no parque e visse você trabalhando, eu procuraria um outro espaço. Como eu cheguei primeiro aqui para trabalhar, eu não sei se você concorda com isso, mas é apenas uma... Talvez eu discorde. Apenas uma sugestão que eu te faço. Talvez eu discorde. É um ambiente público, onde há vários ambientes. Agora, quando um trabalho interfere no outro, é uma referência de quem chega primeiro. E também pela idade, que eu acho que você é bem mais jovem do que eu, né? Imagino que você tem a idade do meu filho. Mas se você discorda e você quer interferir no meu trabalho, você está bom. Então está bom. Então você continua aqui, já que você discorda, né? Você tem toda a liberdade de discordar. Xixi na c... etc. Em tese, os presidentes da República também deveriam fazer parte dessa linhagem de entes quase incorpóreos. E alguns devem ter feito. Quero crer, por exemplo, que Rodrigues Alves, 1902-1906, e Afonso Pena, 1906-1909, nunca tiraram ouro do nariz e o grudaram debaixo da cadeira. Quanto aos demais, não juro por ninguém. Os caricaturistas, inclusive, não perdoavam suas idiosincrasias. Mas nenhum se expôs tão brutal, repetido e espontaneamente, quanto Jair Bolsonaro. Seu mandato mal começou. E já sabemos, por ele próprio, que fez xixi na cama até os cinco anos, que se preocupa com a lavagem do pênis com água e sabão, e que, como declarou a Silvio Santos, continua na ativa e sem aditivos. Sem falar na sua descoberta do Golden Shower, a partir do vídeo escatológico, que disseminou pelas redes sociais no Carnaval. É uma permanente preocupação fálica e urinária, a merecer, talvez, a atenção dos especialistas. Já a fixação de seu líder e inspirador, o astrólogo Olavo Bocage de Carvalho, é mais embaixo. Suas postagens e entrevistas são um festival de referências ao cu, com conotações tanto eróticas quanto fecais. Quando ele superará a fase anal? É fatal. Com tantos mijando fora do pinico, só pode dar merda. Esse é o artigo do Rui Castro, na Folha de São Paulo. Editorial da Folha, Fábrica de Crises. Jair Bolsonaro tornou-se fonte de instabilidade. Atiça futrica sobre o nada e adula uma facção amalucada em cruzada delirante contra militares. Não é nada delirante. A cruzada é o seguinte, é a guerra entre a direita do governo e a extrema-direita. Os militares são a direita, Olavo de Carvalho é a extrema-direita, Jair Bolsonaro é a extrema-direita. E Jair Bolsonaro está do lado da extrema-direita, por isso que está com Olavo de Carvalho contra os militares. Com o Brasil ameaçado pelo retorno da recessão, já deveria estar claro para as lideranças a relação entre fiasco econômico e instabilidade política. deveria, mas não está como demonstra o comportamento do presidente da república. Jair Bolsonaro é fonte de incertezas. Sob seu comando, o Planalto desponta como a mais prolífica fábrica de crises nacionais. O Supremo Mandatário estimula a bate-boca sobre o nada, promove futricas acerca de coisa nenhuma, desperdiça a tempo adular uma facção amalucada na qual estão incluídos seus filhos que deliram numa cruzada de botequim contra a elite das forças armadas. Essa é a opinião da Folha sobre essa guerra. Agora, falando em extrema-direita, tem aqui uma notícia da Polônia. Polônia, onde nasceu meu pai. E eu só não nasci na Polônia porque quando eu nasci, a mesma cidade onde nasceu meu pai, pertencia à Ucrânia, na divisão da Segunda Guerra. Poloneses fazem ato por artista detida por cartaz LGBT de Virgem Maria. Olha só. A artista que fez esse cartaz foi presa na Polônia. É isso que fazem ditaduras de extrema-direita. Estão vendo aqui? Olha aqui a Virgem. E os poloneses protestando. Centenas de pessoas saíram às ruas da capital da Polônia, Varsóvia, ontem, para protestar contra a detenção de uma artista que pregou cartazes com imagens da Virgem Maria, usando uma coroa com as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBT. Elisbieta Podlesna foi interrogada por quase cinco horas anteontem, após a polícia invadir sua casa na capital. É, ditadura. De acordo com o jornal Gazeta Viborcha, ela está em liberdade, mas pode ser condenada até a dois anos de prisão por ofender crenças religiosas. A gente pensava que isso era só no Oriente que se fazia isso, né? Mas não, é no Ocidente, é na Polônia, numa ditadura de extrema-direita. O promotor responsável por seu caso disse apenas que ela é suspeita em uma investigação. O ministro do interior, é bom a gente saber o que acontece na Polônia, que é o que vai acontecer em breve no Brasil. Já está acontecendo, claro. O ministro do interior, Joaquim Brudinski, agradeceu a polícia por deter uma suspeita de ter profanado a imagem da virgem, que é sagrada para os poloneses há séculos. Desde quando não se pode brincar com imagens religiosas no Ocidente? Isso é só uma imagem, é só um desenho, não tem nada sagrado nisso. O caso realça as divisões da sociedade polonesa, tradicionalmente católica, antes das eleições para os parlamentos nacional e europeu, nas quais o partido Lei e Justiça, atualmente no poder, planeja fazer campanha contra os direitos LGBT. vai estar lá o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se não estiverem lá fisicamente, estão em pensamento, porque pensam igual. Anitta Aparecida, Martins, bom dia também para você. Uma das manifestantes, Ana Petrushka, 26 anos, que levava um cartaz com a imagem, falou que é importante protestar porque há ataque à comunidade LGBT e também aos ativistas. Eles querem nos assustar. Olha a Ana Petrushka. Esta é a Ana Petrushka. Olha aí. Ana Petrushka. Laika, Polônia e Brasil, STF decide soltar turco preso após pedido de extradição de Erdogan. Comerciante cumpria prisão preventiva em São Paulo, após ser acusado de terrorismo pela Turquia. Supremo Tribunal Federal decidiu ontem libertar o turco naturalizado brasileiro Alice Cipane, que foi preso preventivamente no dia 6 de abril após pedido de extradição do governo de seu país. A decisão foi publicada no site do STF, confirmada por seu advogado, Péu Dias, com o gabinete do ministro Edson Fachin. Ainda não se sabe quando ele será solto de fato. Cipane é dono de um restaurante em São Paulo, vive no Brasil desde 2007 e tem um filho nascido no país. Se for condenado na Turquia, pode receber uma pena de 7 a 15 anos de prisão. Ele é acusado pela Politéria de Ankara de ser membro do RISMED, organização do clérigo muçulmano Fethullah Gulen, desafeto do presidente Recep Tayyip Erdogan e considerado terrorista por seu governo. Sua prisão despertou temor entre imigrantes turcos que vêem o pedido de extradição como parte de uma campanha de perseguição conduzida por Erdogan contra opositores. Alguns decidiram deixar o Brasil com medo de serem o próximo alvo. Erdogan, outro regime de extrema direita. Segundo a defesa de Sipari, seu caso é o primeiro do tipo no Brasil. Como evidências contra ele, Ankara cita suas atividades no Centro Cultural Brasil-Turquia e na Câmara de Comércio e Indústria Turco-Brasileira. Ambas são de fato ligadas ao Rismet, que está presente em mais de 160 países. Segundo seus seguidores, porém, trata-se de um movimento pacífico focado em educação, tolerância religiosa e projetos assistenciais. Bom, se é um cara pedido pelo ditador Erdogan, dou mais razão ao cara que é o Erdogan, porque Erdogan é um ditador, todo ditador é sanguinário, todo ditador quer sangue, quer presos. E para isso que ele, todo ditador como o Bolsonaro, Jair Bolsonaro é um ditador, está implantando a ditadura Bolsonaro no Brasil, por isso ele libera armas, é isso que fazem os ditadores, libera armas. Aí cada um cuida da sua segurança, não precisa o Estado cuidar da segurança, você tem a sua arma em casa, pronto, está protegido. Esse é o conceito desse governo. Ô Globo, as charges do Chico são muito pequenas, quer dizer, ele faz grande, mas o Globo está publicando muito pequeno. Não sei se dá para ver, dá para ver direitinho aí? Vamos em frente, o Bolsonaro com um pé no barco da extrema direita e outro pé no barco da direita. E essa foto infame de deputados fazendo sinal de arminha, deputados, senadores, que vergonha, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Casa Mata do Tráfico era abrigo de religiosos, diz o Globo na primeira página. O alvo dos dez tiros disparados de helicóptero da Polícia Civil em Angra, onde estava o governador Witzel, foi uma lona em que evangélicos param durante peregrinação a monte e não uma Casa Mata do Tráfico. Vejam só, moradores relatam tiros de aeronave na maré. Eles disseram à Defensoria Pública que policiais dispararam de helicóptero e que mortes em operação na segunda podiam ser evitadas. e o Ministro da Justiça está aqui, sentadinho aqui, aplaudindo a liberação de armas. Olhem o Ministro da Justiça aqui. O Ministro da Justiça assistindo e o Hamilton Morão, olha lá, o Hamilton Morão também aplaudindo a liberação de armas. Sérgio Moro e Hamilton Morão aplaudindo a liberação de armas. Olha aqui, deputados e senadores, olhem a vergonha, olhem que vergonha, olhem quem os brasileiros elegeram como seus representantes. Essas pessoas aí. Governo vai recriar pastas da integração e da cidade. Isso aí é jogada eleitoral, porque tem eleição para prefeito e onde se consegue muito voto nos municípios é justamente com o Ministério da Cidade. Então, é uma jogada eleitoral. Texas subiu um hashtag repúdio albozo, está bombando igual a de Nova Iorque. Pois é, Texas também vai expulsar Bolsonaro. Nem Texas quer Bolsonaro. Ninguém quer. Só esses deputados fazendo arminha querem Bolsonaro. Bolsonaro precisa dizer de que lado está, diz o editorial do Globo. Sequer ataque deplorável de Olavo de Carvalho a Vilas Boas recebe do presidente resposta à altura. O que na campanha apareceu como uma possibilidade, a interferência dos filhos do presidente Bolsonaro no governo, causando instabilidade, se confirma e até excede as expectativas. com 0,2 Carlos no comando, uma milícia digital bolsonarista ataca quem o grupo considere ameaça ao atingimento de algum objetivo, com o ideólogo Olavo de Carvalho na condição de inspirador morro. Hoje está claro que existe um bolsão de extrema direita, ávido por poder, atrás das cortinas de atuação do grupo. É isso que eu acho, é isso que eu digo. Essa é a leitura. Olavo de Carvalho extrema direita, militares direita, Bolsonaro está do lado da extrema direita e quer um ministério só de extrema direita. Hoje está claro, diz o Globo, que existe um bolsão de extrema direita, ávido, não é um cara amalucado só, é um cara de extrema direita amalucado. Ávido por poder, atrás das cortinas da atuação do grupo, já indicou de forma clara dois ministros, Ernesto Araújo para Itamaraty e Controlo MEC, no qual substituiu o nada inspirado Ricardo Vélez pelo Linha Dura de Direita, Abraham Weintraub. Avançou sobre a agência Apex e, desde a montagem do governo, tem especial atração pela comunicação do Planalto. É esta predileção que levou Carlos e Olavo a atacarem com fogo concentrado o ministro Carlos Alberto do Santos Cruz, da Secretaria de Governo, sob a qual está a SECOM. foi executada uma operação típica de criação de fake news para atingir Santos Cruz. Tiraram de contexto uma frase sensata do ministro sobre o uso das redes sociais por grupos ideologicamente extremados e espalharam que ele deseja censurá-las. Um despropósito. Seria apenas mais uma manobra do grupo, já grave e deplorável, se o presidente Bolsonaro não reforçasse de forma enviesada a interpretação de que houve defesa de censura, afirmando que é bem-vindo, que no seu governo não haverá censura a qualquer mídia. mas pareceu um aval a distorção da frase de Santos Cruz que no domingo foi ao Alvorada conversar com o presidente. Na segunda, Bolsonaro, como tem feito, tentou minimizar o problema, mas desta vez a ação de Olavo, até já condecorado pelo presidente com a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco e Carlos. Desta vez a ação de Olavo e Carlos ultrapassou os limites. Santos Cruz, general da reserva, é mais um dos militares do governo atacados pela milícia digital. Antes já fora o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, outro general da reserva, que está na moita, por isso passou de ser fustigado. para agravar a crise, o ex-comandante do exército Vilas Boas, hoje assessor especial do gabinete de segurança institucional, divulgou nota sensata em favor da unidade do governo, sem deixar de identificar Olavo como verdadeiro trotsk de direita. Isso aí, os trotskistas estão muito revoltados. Um paralelo com o russo que defendia a revolução permanente. Ah, será que é por isso? Uma revolução permanente de extrema direita? Sonia Wittshire, isso, likes, muito obrigado pelos likes. Olavo, em resposta, cometeu ato de extrema deselegância e agressividade para dizer o mínimo, tratando o ex-comandante do exército como aspas, doente preso a uma cadeira de rodas. Vilas Boas sofre doença degenerativa. Isso é coisa de fascista, de nazista, de doicode. Usar esse tipo de elemento, cadeira de rodas, seu aleijado. Ele não é só chulo, é um nazista, é um fascista. É doicode. Palavrão é linguagem de doicode. Palavrão é linguagem de torturador. Não é mais possível Bolsonaro continuar no jogo de tentar se manter distante de absurdos que partem da própria família, sem defender seus auxiliares. O presidente, na verdade, tem de estar na defesa do governo, por óbvio. E no momento grave em que assuntos de extrema relevância tramitam no Congresso, como a reforma da Previdência. Bolsonaro sequer respondeu a nota ignóbil de Olavo na devida altura e ainda elogiou o ideólogo chamando-o de ícone, mesmo depois do ataque vil, feito a Vilas Boas. Outra atitude reprovável. Bolsonaro precisa definir de que lado está. Mas ele já definiu, ele está do lado da extrema direita, que é o lado do Olavo. Isso já está claro. Seu governo é uma ditadura de extrema direita que ele está construindo aos poucos. A ditadura do WhatsApp, a ditadura do Twitter, essas são as armas dele. Paulo Cursino escreve Ultimato ao Cinema Nacional. Só existe uma coisa certa no mundo do entretenimento hoje, o de que Vingadores Ultimato baterá mais o recorde. Seja de público, renda, lucro, número de salas, tweets, memes, spoilers vazados, não faz diferença. O filme da Marvel superará algum outro grande número anterior. Negar que o longa-metragem da Marvel é marco da indústria do entretenimento e da indústria do cinema é tolice. Tamanho sucesso não se discute. De quebra, o filme, além de demonstrar que os profetas do streaming foram pouco apressados, também prova que ainda há muito amor pela experiência presencial e coletiva do cinema. O hábito necessário para manter qualquer cinematografia do mundo, inclusive a brasileira. Entretanto, mas esse cara está falando bobagem. Está falando bobagem. Esse filme está expulsando os filmes brasileiros do cinema, está expulsando de pernas para os cinemas. Brasileiro rende para nós, brasileiros. e esse aqui é renda para os americanos. Zvenir Ventura, aí sim, Zvenir Ventura é muito melhor. A direita ontem e hoje. A democracia fez mal à direita no Brasil. Pelo menos a que está no poder. Já está equivocado, quem está no poder é a extrema direita. mas vamos continuar lendo aqui o Zvenir Ventura. Em tempos de ditadura, ela era bem mais inteligente do que a de agora. E você lembra, Zvenir, que em tempos da ditadura tinha ala direita e extrema direita no governo militar. Extrema direita, Médici. Direita, Castelo Branco. Extrema direita, Brilhante Ustra. Foi o maior torturador do Brasil, chefe do Doicode. Eu conheci o Brilhante Ustra do Doicode quando estive preso lá em 1973. Fui preso no dia 4 de setembro. Em tempos de ditadura, ela era bem mais inteligente do que a de agora. Quem hoje pode ser comparado a Carlos Lacerda em cultura, brilho e raciocínio? Ou a Delphine Neto, que tem autoridade para criticar e chama com razão de direita incultural. Mesmo não gostando dele, não se pode lhe negar o senso crítico e o humor sagaz. Já imaginaram em 1964 o ideólogo do presidente xingar de um merda um general importante como acaba de fazer Olavo de Carvalho com Santos Cruz? Tudo bem, ele tem um vazio existencial, como diz outro general Vilas Boas ex-chefe das Forças Armadas reagindo à agressão. Apesar disso, Olavo, líder da direita, aí que está o erro, é líder da extrema direita, manda e desmanda o governo. se a gente não colocar, não classificar corretamente, a gente acaba se perdendo em não entendendo nada. Por isso que muita gente vê isso como confusão, guerra de todos contra todos, o que está acontecendo. Está acontecendo isso, como aconteceu no governo militar, a extrema direita querendo derrubar a direita. É isso que o Bolsonaro é herdeiro da extrema direita, dos governos militares. Kira Landim, bom dia. Bom, aliás, falando de cinema nacional, hoje o ministro, o tal ministro da cidadania que cuida de cultura, porque o Ministério da Cultura foi destruído, vai assinar hoje a cota destinada ao cinema brasileiro nas salas, que até agora estava assim. sem cota, liberdade total. Agora vai ser estabelecida uma cota, como havia antigamente, e não sabe de quanto a cota, mas tem que ter a defesa de salas pelo cinema nacional, porque esses cinemas de Hollywood chegam já com uma grana imensa e impedem que o cinema nacional seja exibido. E, como dizia o Paulo Emílio Salles Gomes, um dos maiores críticos de cinema brasileiros, o pior filme brasileiro é melhor do que o melhor filme estrangeiro, porque traz dinheiro para nós, mostra a nossa cultura, rende para nós, brasileiros, a gente não precisa de grana e as pessoas vão assistir Os Vingadores, mandando grana lá para os Estados Unidos. O pior é que não há luz no fim do túnel, diz o Enir Ventura. Nunca pensei, por exemplo, que fosse sentir saudades do ministro da educação anterior, pois é. Ele fazia rir. O atual faz mal à cultura, encabeçando uma cruzada contra as universidades. Se tiver que escolher entre um veterinário, um sociólogo e um filósofo, vai preferir o primeiro. O internauta ironizou, acusando-o de estar legislando em causa própria. Abraham Vaitre só faz rir involuntariamente, como quando protagonizou uma cena inédita. Acho que, pela primeira vez, um ministro da educação exibiu parte do colo nu para provar o que dizia. O espetáculo ocorreu quando ele expôs em seu Twitter um vídeo no qual explica as notas baixas até zero do boletim escolar vazado e viralizado nas redes sociais. O registro é dele, como aluno de ciências econômicas da USP. Esse primeiro ano foi um inferno, alega, citando várias adversidades, inclusive um acidente horroroso que me obrigou a colocar parafuso no braço. Para provar, o ministro baixou a camisa e apontou para o ombro direito. Está aqui a cicatriz, 15 centímetros. e ontem ele chamou o Kafka de Kafta, ministro da educação. Chamou o Kafka de Kafta. Está aqui a cicatriz, 15 centímetros, para não haver dúvida. Como que, desconfiando da própria palavra, ele provou mostrando os melhores colunistas. Os que eu mais gosto, vocês são os melhores, são os que eu mais gosto. Armas de fogo mais perto das ruas. Aqui está, o governo oferecendo mais armas. Decreto de Bolsonaro atinge público maior do que caçadores, atiradores e colecionadores. Matéria de Renata Maris Gustavo Maio Sara Soares no Globo. O presidente Jair Bolsonaro deu ontem seu mais amplo passo no sentido da liberação de armas de fogo no Brasil. Um decreto assinado em cerimônia no Palácio do Planalto atende a antigas demandas dos grupos armamentistas, como donos de propriedades rurais e categorias que pleiteiam porto de arma para defesa pessoal. Anunciado inicialmente como uma medida voltada apenas aos colecionadores, atiradores e caçadores, as medidas atingem de um público bem maior. A presidência não divulgou o texto do decreto que deverá ser publicado hoje no Diário Oficial. Informações repassadas à imprensa pela Casa Civil apontam que as novas regras vão ampliar de forma significativa o acesso ao porte de arma de fogo que dá permissão para circular livremente com o equipamento. O decreto vai considerar como presumida a efetiva necessidade imposta pelo Estatuto do Desarmamento a determinadas categorias para que tenham direito ao porte de arma. Nessa lista estão desde agentes de segurança a integrantes das entidades esportivas. Uma das medidas do decreto será permitir que donos de áreas rurais com posse de arma que dá direito a tê-la em casa possam usá-la em toda a extensão da propriedade e não apenas dentro da residência. Ana Teixeira pergunta onde o pobre pode comprar arma? Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão se cotizando compram a arma em dez e cada um usa um pouco tem consórcio aluguel de arma sabe? Um só camarada compra mas rateia o dinheiro com os outros isso vai acontecer já está acontecendo então só hoje que vamos saber toda a extensão será considerada presumida efetiva necessidade quer dizer até hoje o porte de arma só é permitido a quem precisa usá-la a guarda polícia agente de segurança agora não agora a necessidade é para todos quer dizer cada um cuida da sua segurança é isso que é um estado policial cada um tem a sua arma importação libera a importação de armas e munições mesmo quando há produtos similares no mercado que antes era vedado existe o monopólio de armas no Brasil agora vai liberar a importação de armas isso claro favorece os milicianos quem precisa de arma miliciano quantidade de munições quem tem posse e porte de arma poderá comprar até 5 mil munições por ano 5 mil por ano 12 meses são 500 munições por mês por 30 dias 20 pode usar 20 balas por dia 20 balas por dia hoje o teto é de 50 munições quer dizer o teto para a cultura Bolsonaro diminui o teto para a munição ele aumenta transporte de arma municiada será regulamentado o porte de trânsito com especificações sobre trajeto em que atiradores poderão portar a arregada variedade de registro passa de 3 para 10 anos porte para praças dá direito de porte de armas a praças das forças armadas a partir do décimo ano de atividade quando há estabilidade comércio ampliado permissão expressa para a venda de armas em estabelecimentos credenciados pelo exército lojas de armas muito bem segurança pública sem limite acaba com o limite de armas e munições que instituições de segurança pública poderão adquirir hoje isso é regulado pelo exército munições apreendidas munições apreendidas podem ficar com as polícias de forma desburocratizada é isso então que se comentava que era só para clube de tiro e tal mas não é não é muito mais amplo do que isso bom dia Lígia do Rio de Janeiro a Terra do Globo Bernardo Melo Franco ah esse eu não posso deixar de ler esse eu não posso deixar de ler olhem os gestos do presidente que o Brasil elegeu olhem os gestos que ele usa olhem a expressão corporal do presidente da república ou é arma ou é ok são os dois gestos que ele conhece Bernardo Melo Franco o meu colunista favorito o governador Chuck Norris o Wilson Witzel queria ser Chuck Norris como não foi descoberto por Hollywood candidatou-se ao governo do Rio eleito deixou a administração de lado para brincar de filme de ação no sábado o ex-juiz mobilizou fuzis e helicópteros para bancar o xerife policiais civis e militares foram recrutados como figurantes um assessor usou o celular para registrar a encenação em traje esporte Witzel finge comandar uma operação contra o crime em Angra dos Reis acabou a bagunça vamos colocar ordem na casa anuncia com cara de mal e olhar fixo na câmera na sequência ele embarca num caveirão aéreo com atiradores munidos de fuzis o vídeo termina com as armas apontadas para um morro ao som de rajadas de tiros tudo acontece em um minuto tempo ideal para o compartilhamento nas redes sociais ninguém foi preso e nenhuma arma foi apreendida cumprida a missão caça-likes o governador foi repousar no hotel Fasano com diárias a partir de mil e seiscentos reais ele disse ter aceitado a hospedagem como cortesia alertado de que a prática viola o código de conduta do estado mudou a versão na semana passada o Itzel se internou para fazer exames no hospital mais caro do Rio depois de prometer que só se trataria em unidades públicas os caras de extrema direita são mentirosos compulsivos o episódio de Angra é mais grave porque o governador montou um teatro de violência e pôs inocentes em risco para se promover dois dias depois outra operação com helicópteros deixou oito mortos na maré nos primeiros três meses do governo Itzel a polícia matou quatrocentos e trinta e quatro pessoas quase cinco por dia um recorde no estado o ministério público e a OAB estudou medidas para tentar conter o faroeste a palavra do bang a política do bang bang não resolve os problemas da segurança critica o presidente regional da OAB Luciano Bandeira ele afirma que o uso de helicópteros em operações policiais é proibido por um decreto estadual de mil novecentos e noventa e quatro em nenhuma hipótese o helicóptero poderá ser usado em confronto armado direto diz o texto ainda em vigor e é claro que o Itzel não respeita que a extrema direita não respeita as leis Bolsonaro é um ditador Wilson Itzel é um ditador estadual Bolsonaro é um ditador federal e o Sérgio Moro assiste a tudo com essa cara ó com essa cara de quem que é o ministro da justiça a cara de quem não tem nada a ver com isso ministro da justiça permite tudo isso Estadão vamos ver o que diz o Estadão em troca de apoio Bolsonaro cede e recria dois ministérios ministérios eleitoreiros visando as eleições municipais Vera Magalhães sensação é de que todos estão sujeitos à máquina de moer reputações do bolsonarismo Mônica de Bolli em meio ao balbúrdia do governo a realidade vem se impondo de forma dramática Leandro Carnal a rainha Elizabeth foi educada em casa mas educou os filhos em escolas por que será? o que vamos ler? Vera Magalhães tem que ouvir todas as opiniões não é? conservadoras progressistas Bolsonaro notinhas 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 Guedes avisou organizadores de eventos em Nova York que não pretende mais viajar a cidade na semana que vem para participar de jantares cafés da manhã agendas que estão previstas que também vão ser recebidos com protesto o Paulo Guedes também não vai para Nova York e agora parece que Dallas também está expulsando Bolsonaro né? Cadê a Vera Magalhães? Vera Magalhães a guerra das guerra nas estrelas entre a direita e a extrema direita esse é o grande assunto todos a mercê escreve Vera Magalhães o clima em Brasília é péssimo os ataques desferidos pelo guru Olavo de Carvalho aos militares em geral e ao general Eduardo Vilas Boas em particular disseminaram na esplanada dos ministérios a sensação generalizada de que nenhum auxiliar nem o amigo mais próximo conta com aval do presidente Jair Bolsonaro e que todos indiscriminadamente estão à mercê da máquina de moer reputações do bolsonarismo ouvi de um ministro que existe um grupo de radicais encastelado no governo que acha que o Brasil votou em Bolsonaro por pura ideologia o que não corresponderia à verdade entre civis e militares prepondera a avaliação segundo a qual Olavo não manterá as comportas de impropérios abertas sem anuência velada ou explícita do presidente o comportamento ambíguo de Bolsonaro pedindo trégua ao mesmo tempo em que condecore e elogia alguém capaz de atacar um amigo próximo com Vilas Boas leva indignação ao time do governo no congresso reina a incredulidade mesmo deputados e senadores de oposição tem dificuldade de compreender como o governo cria para si tamanhas dificuldades políticas no momento de estrangulamento orçamentário pela questão fiscal e estagnação da economia real que cobram seu preço na forma da impopularidade presidencial enquanto o governo ateia fogo às próprias vestes suas ações em pastas importantes como educação e meio ambiente fomentam protestos nas ruas e nos fóruns internacionais com mais potencial de estrago para a imagem de Bolsonaro Vera Magalhães no estado de São Paulo Eliezer Rizzo de Oliveira escreve a crise do partido militar entre aspas o presidente Jair Bolsonaro mudou a inserção internacional do Brasil admirador de Trump e amante dos Estados Unidos cantou louvores aos ditadores que sangraram nossa região falou em guerra para destituir o presidente Maduro e foi contido pelo vice general Mourão e generais do círculo central do poder colocou dezenas de militares no governo numa espécie de partido militar de tonalidade verde-oliva as forças armadas ganham previdência militar e poderão perder prestígio ao se associarem ao desmonte de estruturas de educação ciência tecnologia graduação pós-graduação pesquisa cooperação entre instituições militares e universidades ao desconectarem-se da sua indústria nacionalista se o exército é tão associado ao governo em que situação encontram a marinha e a aeronáutica a propósito mal se fala em defesa nacional e em soberania o dedo no gatilho da presidência aponta para a sociedade os conflitos sociais que se resolvem a bala ao passo que a violência simbólica se enraizou no coração do governo de maneira deseducada e extremamente grosseira o mentor ideológico do presidente atacou o general Vilas Boas este respondeu moderada institucionalmente recebendo novos golpes da mesma fonte mas não obteve a solidariedade de Bolsonaro a fonte sim foi chancelada em suma o presidente pretende desvincular-se da tutela dos generais mas a estabilidade do governo depende deles em boa medida o general Vilas Boas e o presidente Bolsonaro devem ao Brasil o conteúdo de uma conversa aludida na posse do ministro da defesa então o resumo é o seguinte vocês veem que todos os jornais os principais jornais Globo Folha Estado nessa guerra entre a extrema direita e a direita estão com a direita porque eles sabem que a extrema direita vem para acabar com a liberdade de expressão vem para acabar com a liberdade de ir e vir vem para acabar com a liberdade de expressão vem para instituir a censura toda a imprensa está do lado dos generais porque esses generais são de direita e os extremistas de direita a linha dura do governo é o próprio Bolsonaro é Olavo de Carvalho os filhos do Olavo de Carvalho Ernesto Araújo Damaris Alves Abraham Weitron esses são os líderes da linha ideológica do governo de extrema direita mas a imprensa nesse embate entre Olavo extrema direita e militares de direita está com os militares está com a direita essa é a situação hoje muito obrigado a todos por assistirem muito obrigado por se inscreverem peço que se inscrevam sempre porque esse é o conceito desses canais esses canais no youtube existem enquanto tem gente se inscrevendo vai ter trem hoje? vamos ter trem hoje 100 pessoas te assistindo ao vivo tu estás muito poderoso muito obrigado muito obrigado a 100 pessoas que estão me assistindo nesse momento vamos ter o trem das 11 tá bom? gostei de fazer o trem das 11 ontem e também vamos ter a viagem de carro como todo fim de tarde e se houver alguma novidade eu entro de novo em ação com mais uma transmissão ao vivo muito obrigado a todos por assistirem por comentarem por se inscreverem por divulgarem e vamos em frente porque atrás vem gente tchau até a próxima